Música Mas tá coqueiro, vem cá cenado, vem cá camarão, vem cá cenado Puxando, vem cá cenado E a sombra, uma sombra, tombando Coqueiro Vem cá cenado Vem cá, uma isso Acho que tá coqueiro, vem cá brinquedo Camarão e a sombra, vem cenado Vem cá camarão Puxando Canela Senado Oh Acho que tá coqueiro, oh Acho que tá coqueiro, vem cá cenado Acho que tá coqueiro, vem cá cenado, uma canela É a sombra Oh Pode ir É André Uma boi Puxando Puxando Vem cá Vem cá a sombra Coqueiro Coqueiro Vai cenado Vai cenado Vem cá cenado, vem cá boicoqueiro Vai coqueiro Vem cá camarão, vem cá camarão Vem cá brinquedo Vem cenado Vem cenado Vem cá cenado Vem cá cenado, vem coqueiro Tchau.